E aí o Marcos Aurelio para cobrança Bola na área, subiu de cabeça GOOOOOOOL É do Luverdense, Rafael Na cobrança do escanteio, subiu ele, ó Na medida certeira essa cobrança, Rafael Abre o placar para o Luverdense na Arena Pantanal Foi bem aí o camisa 11 do Luverdense Põe, põe, põe na conta do Rafael esse gol na Série B 1 Luverdense, 0 CRB De autorizado Batiu para a bola direto, para fora Cobrou bem O jogador do CRB O Ratinho, você vê aí, ó O Silva foi na bola, olhou do lado Boa cobrança do Ratinho Olha o Marcena, recebeu Vem o Luverdense Vai bater direto Para fora, para fora Lamento o Marcena Ele recebeu, olha só Você vai acompanhar de novo A saída errada do CRB Lá no meio, ó Lançamento para o Marcena Ele entrou livre E bateu, ó Ela tocou na rede Mas do lado de fora Lançamento à frente É para o Marcena Se dominar é perigo Dominou, bateu Direto Para fora Acertou a rede Só que do lado de fora Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Marcos no lançamento Para o Maílson Dominou Pode sair um empate Gol Do CRB Maílson No lançamento Você acompanha Ele ganhou na corrida Do zagueiro do Luverdense E deu um leve toque Do lado esquerdo Do goleiro Diogo Silva Aí, ó O empate do CRB Maílson Camisa 9 Põe, põe, põe Na conta do Maílson O gol de empate Do CRB Douglas Badi Bateu Direto Para fora Que chance Chega o Luverdense Com perigo Boa jogada De ataque Você acompanha Aí, ó No detalhe Adelan deixou Para o Douglas Bate A bola passou Pertinho Da trave Do goleiro Juliano E foi embora Olha só, hein Que perigo Chega o Luverdense Olha, veio Bateu Direto A bola foi embora O Luverdense Na tentativa Do Rafael Pode falar Tocou no meio Para o Maílson Maílson deixou Para o Maxwell Bom momento do CRB Partiu para cima Tocou direto Para fora Essa daí Olha só É Maxwell A bola parece que acertou Até a trave ali Do goleiro Diogo Silva Acompanha aí o lance Acertou mesmo, hein Chegou Maílson Se ganhar é perigo Voltou Tocou do lado Pode sair O gol do CRB Diogo Silva A defesaça Do goleiro Do Luverdense O gol do Obrigado.